Eu sou de uma cidade pequena do interior do Paraná, comecei a trabalhar muito cedo, a minha história na verdade começa muito cedo, já com 12, 13 anos de idade. Eu trabalhava no sítio dos meus pais, cuidava lá da propriedade rural que o meu pai tinha. Com o passar dos anos fui acumulando dinheiro, fui poupando dinheiro. Quando eu cheguei nos 18 anos de idade, entrei numa instituição bancária, comecei a trabalhar nesse banco e via de regra foi onde eu comecei a investir no mercado também. Sem conhecimento nenhum, comecei a comprar as primeiras ações e como quase a grande maioria passa por isso. Ganhei, ganhei na sorte, isso me trouxe uma empolgação e foi ali que me levou a cometer o meu maior erro no mercado financeiro. A pior cagada que eu podia ter feito foi alavancar, colocar todos os ovos numa cesta só. Nesse momento então eu comprei uma ação chamada Telebrás e foi ali que o mercado realmente mostrou que eu precisava estudar. Literalmente eu quebrei, foi todo o meu capital naquele momento e via de regra eu precisava realmente procurar conhecimento. A partir dali começa a minha trajetória no mercado. É onde eu procuro ajuda, procuro cursos, treinamentos e encontro uma escola chamada Trade Ao Vivo. A partir de então as portas começam a se abrir e dois, três anos depois de muito estudo, muito esforço, eu fecho meu primeiro ano no positivo para em 2009 eu receber o primeiro convite e trabalhar nessa escola que então eu era aluno, agora eu passaria por sua vez a ser professor. Em 2012 eu me torno sócio dessa empresa e em 2015 a XP me contrata, compra a gente e a gente então passa a ser analista e é o trabalho que eu faço até os dias de hoje, levando conhecimento e mostrando toda essa trajetória de que é possível sim começar de baixo. A grande maioria vai sentir dificuldade, especialmente se não trilhar o caminho certo. E qual que é o caminho certo? Focar em aprendizado, em estudo como em qualquer outra profissão. É o que vai te dar embasamento, conhecimento de causa e claro, mais segurança para você assumir riscos com qualquer estratégia, com qualquer modalidade operacional que você vá atuar.